Fala rapaziada, aqui é o Gustavo do canal Cortes Market Digital e você quer entrar de cabeça no dropshipping com as pessoas que já chegaram lá? Clique no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Tamo junto! Rapaziada, quando você faz um produto bom e com carinho, olha o que acontece. Vocês lembram que ontem eu fiz a pesquisa, né? A gente lançou o concurso e uma das perguntas que tinha lá é de 0 a 10, quanto que você recomendaria o treinamento pra algum amigo seu? E dá uma olhada nas respostas aqui, mano. Ninguém colocou abaixo de 7 e quase 90% das pessoas colocou acima de 9 ou 9, né? Bizarro, mano. Vamos juntos. Agora pede pra aqueles guruzões, mano, mostrar essa pesquisa de satisfação aqui. Mano, não tem como, tá ligado? Tudo que é feito com carinho sai muito top. É uma sensação de dever cumprido isso aqui, tá ligado? Pra gente rodar essa pesquisa aqui e realmente dar um resultado, tipo, tão cabuloso, assim. É... E é isso, mano. Junto. Ontem muitas pessoas perguntaram, porque a gente soltou quase o concurso lá, né? E muita gente perguntou, ah, quando que abre treinamento de novo, mano? A gente não sabe, porém... Fica ligado que... Sempre tem novidades, né? É isso, rapaziada. Bom dia. Aí, rapaziada. A diversão de sábado. O pau tá quebrando, mano. E pra chamar a atenção de alguém na internet, mano... É algo simples até, porque, tipo, os memes, eles são uma prova viva disso, tá ligado? Eles chamam a atenção, são vídeos que prendem. E um criativo também pode ser isso. Basta você estudar seu público e colocar o que chama a atenção no criativo. E depois que você chamou a atenção da pessoa, mano, você desenvolve isso mais. Mostra mais coisas do produto, mostra ele em ação, mostra alguns benefícios. Vai, literalmente, fomentando a vontade da pessoa de clicar no site. E no final, coloca o CTA, que é o Call to Action. A gente tá na lista de sugestões aqui ainda. Tem alguns antes pra sair desse. Antes dele, né? Mas... Vai sair. E, ó... Se você tem outras sugestões de vídeo também, mano... Manda aqui no Direct. Que a gente vai tá anotando elas. Fechada. Eu descobri o dropshipping mais ou menos em maio, junho de 2019. É... Aí, mano, eu só fui ter resultado de verdade em janeiro de 2000... Janeiro, fevereiro, né? Acho que foi fevereiro de 2020, mano. Pra alguns foi um tempo, pra outros não, né? É meio que relativo essa parada de, ah, quanto tempo tem pra ter resultado. Que, mano... É bem relativo. Tipo, eu demorei, na minha visão, pra ter resultado porque eu não tinha dinheiro pra começar. Então eu tive que fazer caixa inicial pra depois começar de fato. E o mais doido disso, mano, é que, tipo assim... Eu poderia dar desculpa no sentido de, mano... Ah, não tenho dinheiro pra começar. Não tenho dinheiro pra iniciar. É... Mano... A maior parte das pessoas, elas fazem isso, na verdade, né? Tipo, elas dão desculpa de dinheiro, de... N fatores, tá ligado? Externo. O que eu falo, mano, na internet... É muito mais a questão de disciplina e conhecimento. Porque, tipo assim... Disciplina pra executar o conhecimento, tá ligado? Não é necessariamente dinheiro, PC, setup, não sei o que... Seu cabelo é branco, preto, ruivo, uma porra, né? Sim, quem nunca, né? Em todo momento que eu pensava, eu visualizava porque que eu tava trabalhando e me esforçando. Visualização de metas, mano. Então, já voltava o gás na hora, tá ligado? Mano, isso é muito raro de acontecer porque eu curto muito o meu trabalho, né? Então, trabalhar como se fosse um hobby. Mas... Quando eu tô cansado de trampar, eu não trampo, tá ligado? Tipo... Vale demais, mano. O Dropship, ele é um e-commerce também, só que sem estoque, né? E o com estoque envolve mais risco, galpão, dor de cabeça, burocracia. Mas se você tem um produto validado, já é seu, mano. Você pode até fazer uma marca já com estoque e meter um e-commerce cabuloso.